Deus odeia pessoas manipuladoras, Deus não gosta disso, nós não gastamos a nossa energia manipulando pessoas, nós não temos tempo para isso ou nós trabalhamos para prosperar ou a gente gasta energia para manipular pessoas, para arrancar proveito dos outros e nós que temos uma vida com Deus, nós agimos assim, nós temos caráter só que Deus manda dizer para você que tem alguém dentro do seu cenário que é bem assim é uma pessoa que vive dentro de uma hipocrisia, ela quer montar cenários, ela quer montar banquetes o tempo todo para mostrar uma realidade que não existe e Deus manda falar para você, eu vou começar a cortar isso e toda vez que essa pessoa monta um banquete, cria uma situação que ela quer fazer toda uma movimentação, que são as festas, as reuniões é para manipular você e manipular as pessoas que estão ao redor para mostrar algo que não existe só que Deus manda dizer para você, eu sou um Deus de verdade e ninguém escarnece comigo então aonde a falsidade está querendo reinar, eu chego com a minha verdade e situações assim não acontecerão mais e Deus manda dizer para você, não alimente isso nessa pessoa pare com essa hipocrisia não alimente mais o que a pessoa está querendo com esses banquetes? manipular você e as manipulações não param por aí, né? é a manipulação do banquete, é a manipulação das fotos, é a manipulação das pessoas que estão em volta só que Deus está se enojando com isso e na hora que Deus chega para dar um baço na situação, ele dá do jeito dele e muitas vezes não vem de uma forma suave então ele manda dizer para você, não alimente mais isso não alimente porque o que foi alimentado até agora já vai trazer vergonha se continuar alimentando isso daqui para frente a vergonha se tornará maior depois não reclame com Deus que Deus não avisou Deus avisa tudo antes ele fala tudo, ele mostra, ele ensina a gente a se comportar o que não devemos fazer onde não devemos ir o que devemos aceitar e não aceitar ele mostra tudo se você fica alimentando os caprichos e a hipocrisia do inferno uma hora você vai pagar um alto preço por isso então Deus manda dizer para você o que você sente dentro do teu coração você estava buscando em Deus um direcionamento que você já sentiu que é algo manipulador é manipulador sim é para mostrar uma imagem de algo que não existe está criando uma imagem de uma forma manipuladora para induzir as pessoas a acreditarem naquilo que ela quer só que Deus vai chegar para dar um baça nisso Deus manda dizer para você isso só foi até aqui daqui para frente está chegando a justiça de Deus nesse cenário não alimente isso irmãos não alimente eu já conheci várias situações desse jeito várias situações da pessoa querer mostrar algo que não era que estava vivendo algo passar para manipular as pessoas que estão ao redor e a vida da pessoa não era nada daquilo uma hora o castelo é de areia desmorona desmorona e a pessoa passa uma sabe aquela vergonha absurda aquela alta vergonha que não consegue depois nem colocar a cara na janela então Deus está avisando para você sabe não alimente isso mais se esquive não vá fale não não participe se continuar alimentando a mentira de alguém porque Deus está chegando para eliminar a mentira você não está entendendo o que Deus está falando Deus está chegando para eliminar a mentira essa pessoa não ficará reinando dessa forma Deus deu corda até agora e já está as portas o puxar dessa corda vai escandalizar o que está por vir no escandalizar o que está por vir aquilo que você alimentou junto com essa pessoa você passará vergonha junto então Deus está falando para você tome atento cresça evolui se torne uma pessoa madura tenha maturidade dentro do seu processo pare de hipocrisia de falsidade de mentiras porque na hora que puxar a corda que já está chegando esse momento a vergonha se tornará grande e vai sobrar para você então se esquive dessas coisas não alimente mais não queira provar para os outros aquilo que você não vive porque Deus está às portas para fazer justiça nessa causa se você continuar alimentando isso você vai pagar um alto preço seja verdadeiro e tenha os seus pés no chão o que é certo é certo o que é errado é errado toda falsidade uma hora vem à tona toda falsidade vem à tona uma hora Deus faz a terra vomitar tudo que está oculto e tudo aquilo que ficou registrado vai trazer vergonha para o seu cenário o que já foi feito já vai trazer vergonha se continuar alimentando daqui para frente vai ficar pior então pare de alimentar a vaidade de alguém a mentira de alguém uma pessoa frustrada uma pessoa infeliz uma pessoa rancorosa uma pessoa de mal com a vida uma pessoa complexada então ela precisa o tempo todo estar montando situações e cenários para mostrar uma falsa realidade que ela não vive e nós não podemos alimentar loucura dos outros irmãos nós não podemos alimentar fantasias de narcisista de psicopatas ou você é de Deus e você vive na luz ou você é das trevas você tem que escolher um caminho então para porque está feio Deus manda falar para você se esquive disso não alimente a loucura dessa pessoa porque as loucuras que foram feitas até aqui já está tendo cobrança a espiritualidade não vai deixar passar batida você pode estar achando que não está acontecendo nada é que você não tem noção do reboliço que está por vir você não tem noção da justiça de Deus que está chegando nesse cenário você não tem noção do que Deus vai fazer mas não alimente a hipocrisia dessa pessoa Jesus não gosta Jesus gosta de autenticidade de pessoas verdadeiras pessoas falsas ele vomita são pessoas que ele não pode contar então não alimente mais isso porque o que está por vir já vai ser constrangedor e se continuar alimentando vai ser pior ainda tá? toma atento não deixa a pessoa manipular não deixa a pessoa te usar desse jeito pare de ser uma marionete um troféu na mão de alguém se valorize se valorize é o que Deus está mandando falar para você não deixa o inferno te usar tá? veja bem o que você está fazendo porque chorar pedindo ajuda para Deus na madrugada e depois ficar alimentando o capricho do inferno é meio complicado ou você anda na luz ou você anda nas trevas ficar em cima do muro eu já falei para os irmãos Deus vomita cuidado não brinque com a espiritualidade irmãos não brinque tá? a gente não vive só coisas materiais a espiritualidade existe é ela que reina esse mundo material que você está vendo aqui os espíritos bons existem os espíritos ruins existem fique com Deus que é dono do universo que você tem lucro e não brinque com as coisas de Deus Deus é sério Ele é alegre Ele é feliz Ele quer a nossa felicidade mas Ele é sério então leve a sério as coisas do reino porque existe uma justiça implacável a do homem é falha mas a de Deus não ninguém escapa dela ninguém escapa dela então veja bem o que você está fazendo não alimente o inferno não compactue mais com o inferno porque Deus manda dizer para você eu vou te socorrer eu vou fazer o que você tem pedido em oração eu vou te tirar do cativeiro eu vou fazer tudo que você quer que você tem pedido em oração eu vou fazer mas não alimente a hipocrisia do inferno começa a dar um basta nisso você tem que reagir o que é para você fazer você faz o impossível é Deus que vai fazer se você tiver atitudes contrárias do que Deus está planejando para você você não conseguirá viver milagres não conseguirá viver o sobrenatural você não vai conseguir viver nada mas a justiça de Deus essa ninguém escapa vai ter que passar por ela da justiça de Deus não tem como escapar e ela já está surgindo tá então tome atento tenha sabedoria na sua caminhada que Deus te abençoe no nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe